Música Uma noite de sorpresas, mora se ater cobra, Idi anavo sorpresas, se trabalha as cobras, Mora se a kuma ternlo, pulo, já kuma jimle, Mora se a kuma guinlo, pulo, Roacanlo we jimle, Ambiente leva eno bomba, Pobinaba jim volumen, Ambiente leva eno bomba, Grand friend ane cache, Ambiente leva eno bomba, Pobinaba jim volumen, Ambiente leva eno bomba, Bond street calentando, La city 100% directo, La verite asusta, Rebel enemite asusta, Perede da kome ning mwan bot, Progress ba jodanu, Kwa kuma guan bot wa jodanu, Goa vino te oligdo, Borben stock neba jindo, Ota ure ni ngdi asum, Kake mbor jo mi asum, Goto be ni ngdi asum, Waligo tere tamba namba asum, Eyo angene ni ngdi disfruta, Pasatelo bien disfruta, Bane iji bea bumbia, Tu ki es nuestro y es nuestro, Una noche de sorpresas, Morase a ter cobra, Iji anabo sorpresas, Si trabajas cobras, Morase a kuma ternlo, Morase a kuma bwilo, Morase a kuma bwilo, Ambiente a yéva eno bomba, Bobi naba jing volumen, Movimiento, Ambiente a yéva eno bomba, Grand friend anekate, Ambiente a yéva eno bomba, Bobi naba jing volumen, Movimiento, Ambiente a yéva eno bomba, Bon street calentando, Asiti, Misena bine stock nebea hu, Umbidono wa manake enyu, Misisi meachen boronyu, Mokwenta bwena yong chabali, Asediwaso anediwasi a yen veno bwisemi, Volumen atope, Aspide atope, Olixton, Cogason yévo a boya, Morase a tell postal cobra, Mwenta balita bwa ba si akebaponte, Grand friend anato a fa a a vun, Sabe bien que si gasta a manda, Una buena muchacha, Amujo a vun yening, Mine m'm peti, Otra a da vun yening, Una noche de sorpresas, Morase a tell cobra, Idi anabo sorpresas, Si trabaja as cobras, Morase a kuma ternlo, Unlo, Ja a kuma jimle, Morase a kuma bwilo, O que nós lhe Rider desempenha ? Atraque da população Bombo no desconto Bombo no desconto Movimento Atraque da população Grande Friend na caixa Atraque da população Bombo no desconto Atraque da população Bombo Street, na cidade Agora a Sardelle Cobra Florencio Alôba Agora a Sardelle Cobra Ivan Dinero Jair Paulinho Angel e Meme, Charles De Geu Oscar rumbo no game, Mar SK Alejo, Biggie, Edang, Akim, Mom, Bebe Uma noite de sorpresas, morace a ter cobra B.J. anabo sorpresas, si trabajas, cobras Morace a kuma trenglo, unlo, já kuma jimle Morace a kuma guinlo, unlo, rock and low we jimle Ambiente lleva eno bomba, mobinaba jingolumeno Ambiente lleva eno bomba, grand friend ane cate Ambiente lleva eno bomba, mobinaba jingolumeno Ambiente lleva eno bomba, Bond Street calentando Una noche de sorpresas, morace a ter cobra B.J. anabo sorpresas, si trabajas, cobras Morace a kuma trenglo, unlo, já kuma jimle Morace a kuma guinlo, unlo, rock and low we jimle Ambiente lleva eno bomba, mobinaba jingolumeno Ambiente lleva eno bomba, grand friend ane cate Ambiente lleva eno bomba, mobinaba jingolumeno Ambiente lleva eno bomba, Bond Street calentando B.J. on the beach